Música Olá, o Ministério da Saúde divulgou que há 340 municípios brasileiros em situação de risco de dengue e outros 877 em situação de alerta. Os dados são do levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti, o Lira, considerado um instrumento fundamental para orientar as ações de controle da dengue e da chikungunya. Segundo o governo, até o dia 7 de março foram registrados 224 mil casos da doença no país, um aumento de 162% em relação ao mesmo período do ano passado, ocorrências. Embora tenha ocorrido um aumento de casos, o número de óbitos caiu 32%. Até 7 de março foram registradas 52 mortes pela doença. O SUS passa a oferecer vacina de HPV para meninas de 9 a 11 anos. O câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil. Por ano, cerca de 5 mil mulheres perdem a vida por causa dessa doença. Começou uma nova etapa da vacinação contra o HPV, o vírus que pode provocar o câncer do colo do útero. No ano passado, a vacinação era apenas para meninas de 11 a 13 anos. Agora, as meninas de 9 e 10 anos também podem receber a vacina de graça nos postos de saúde. A intenção é vacinar o maior número possível de meninas que ainda não começaram a vida sexual. As vacinas já estão disponíveis nos postos de saúde de todo o país. Mas é importante que os municípios façam campanha também nas escolas. Assim como foi feito no lançamento da campanha aqui em Belo Horizonte. Lívia, de 9 anos, e Fabiola, de 11, já tomaram a vacina. E aprenderam na escola a importância da prevenção. É importante tomar quando é criança, para quando crescer, não ficar com câncer de útero. Eu aconselho as minhas colegas todas tomarem. O intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina contra o HPV é de seis meses. A terceira dose pode ser tomada cinco anos depois da primeira. A proteção só é efetiva com as três doses da vacina. O ministro da saúde, Arthur Quioro, destacou a importância do papel dos pais no apoio à campanha contra o HPV. Nós precisamos do apoio dos pais, dos responsáveis por essas meninas, para que elas compreendam que a vacinação é uma proteção. Ela não é um aval para o início de atividade sexual. Ninguém seria irresponsável nesse sentido. Mas é exatamente neste momento em que a menina não começou a atividade sexual, não entrou em contato com o vírus, com o HPV. Vai entrar daqui a anos e sempre de forma muito responsável. Mas ela é decisiva ser aplicada nesse momento para que o organismo das nossas meninas possam criar as defesas necessárias contra o vírus HPV e, portanto, contra o próprio câncer. O motivo base é a prevenção. Prevenir. Se tem e se pode ser feito, vamos fazer do melhor possível. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou o registro do medicamento Simiprevir para o tratamento de hepatite C. No ano passado, o Ministério da Saúde pediu prioridade para avaliação de três medicamentos para a doença. Este é o segundo registrado da lista. No Brasil, estima-se que mais de um milhão e meio de pessoas estejam infectadas pelo vírus da hepatite C, sendo a maior parte na faixa etária dos 45 anos ou mais. Muitas pessoas nem sabem que tem a doença, pois desconhecem o diagnóstico e os sintomas costumam aparecer só em fases mais avançadas. O novo medicamento aprovado pela Anvisa é oral e, segundo o Ministério da Saúde, vai reduzir o período de tratamento. Depois de registrado, o remédio é avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS para que possa ser distribuído na rede pública. A previsão é que o tratamento completo com todos os medicamentos seja incorporado ainda este ano ao Sistema Único de Saúde. Dor na coluna é bastante comum. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde feita pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE, cerca de 27 milhões de brasileiros têm problema crônico de coluna. As mulheres são as mais afetadas. A má postura é um dos principais fatores para as dores nas costas. Nas ruas não é difícil encontrar alguém que se queixe de dores na coluna. Nossa, tem dia que eu não consigo nem dormir. Um lado para o outro dói, entendeu? Eu não posso, por exemplo, pegar peso acima de 10 quilos. Para mim já é uma dificuldade muito grande. Ela é uma dor aguda, constante e que incomoda bastante. A Pesquisa Nacional de Saúde feita pelo IBGE revela que 18,5% da população responderam ter algum problema relacionado à coluna. A dor na região lombar é a mais comum. De acordo com o levantamento, cerca de 27 milhões de brasileiros têm problema crônico de coluna. As mulheres são as mais afetadas. A proporção chega a 21%. Já entre os homens, 15% são acometidos pelo problema. A cozinheira Cristiane diz que chega a passar 4 horas por dia em pé durante o trabalho. Além disso, ainda faz um curso técnico no horário oposto. E precisa levar nas costas essa mochila que não é nada leve. Haja coluna para tudo isso. A mochila está pesada. Está até meia torta. Chega em casa, nossa, não aguenta nem fazer as coisas. Só está dor. Mas aí tem que levar essa mochila mesmo? Tem. Tem que levar. Para a diretora de vigilância de doenças não transmissíveis do Ministério da Saúde, essas doenças estão relacionadas à má postura e ao trabalho mais pesado. E é um dos principais fatores que contribuem para o afastamento das funções. Isso gera, do ponto de vista da produção, uma redução da produtividade e também um custo muito elevado com afastamentos, com aposentadorias. Os nossos profissionais de saúde, os nossos médicos, têm condição de encaminhar para o tratamento, seja medicamentoso, seja em relação à fisioterapia, exercícios adequados. Então, o SUS tem e tem abordado para que isso seja minimizado e prevenido na população brasileira. O Boletim da Saúde fica por aqui. Obrigada pela audiência. Acompanhe as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br e pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto